Em França, as assembleias de voto abriram esta manhã para a primeira volta das eleições departamentais. As circunscrições em que nenhum candidato obtenha resultado superior a 50% dos votos terão uma segunda ronda eleitoral, domingo 29 de março. Para esta primeira votação, as sondagens dão uma inédita vitória aos nacionalistas da Frente Nacional, liderado por Marine Le Pen, num contexto de forte abstenção, perto de 56%. De acordo com as sondagens, a extrema-direita poderá alcançar cerca de 28% dos votos, seguida de perto pela aliança entre a União Democrática e Centrista Independente, UDI, e da União Conservadora para Movimento Popular, o MP, liderada pelo ex-presidente Nicolas Sarkozy. O Partido Socialista, a cor partidária de François Hollande, poderá ser o grande perdedor e posicionar-se como a terceira força política, com 26% dos votos.